Vamos lá, olha só, ligas acadêmicas, o que fazem as ligas acadêmicas? Se reúnem para divertir, praticar esportes ou tem muita ciência pelo meio? Bom, a Camila e o Matheus estão aqui para bater um papo com a gente, sejam bem-vindos, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Me conta como é que a liga acadêmica, ela age dentro da faculdade e fora dela, Camila? Me conta a finalidade de uma liga acadêmica. Bom, Divina, as ligas acadêmicas são basicamente um grupo de acadêmicos que o foco e o objetivo é os estudos. Então, busca aprimorar o estudo em um determinado assunto ou área, por exemplo, a nossa liga é relacionada ao trabalho. Então, a gente se aprofunda nesse assunto. E também com ações na comunidade, eventos na Via Lago, a gente sempre está lá. Eu vejo vocês na Via Lago sempre. O Matheus já faz parte aqui do programa Comunidade, né Matheus? Bom dia! Bom dia, Divina! Como é estar presente numa liga de trauma que trata de um assunto tão delicado, onde as pessoas passaram por um acidente, normalmente é um acidente, né? E com lesões graves. Como é isso? Eu sempre gosto de falar que a liga é muito importante para a graduação do acadêmico, né? Porque ela vai ter uma visão, ela vai dar uma visão muito ampla de algo específico, que no caso meu é o trauma, né? É a urgência, a emergência, que é um assunto de extrema importância e é muito delicado também, né? Porque ali na urgência, emergência, naquela euforia das pessoas, e você precisa ter tanto conhecimento teórico como prática e saber como agir diante daquela situação. Ou seja, a liga acadêmica não é oba-oba para muitos que pensam, é um trabalho que ajuda na graduação e na qualidade da formação. Exatamente! Sem contar que a gente também tem os processos seletivos. Ou seja, para entrar dentro de uma liga acadêmica, você tem que mostrar que tem uma base de conhecimento daquilo que você está querendo seguir. Por exemplo, eu quero fazer parte da liga do trauma, eu passo o processo seletivo relacionado ao assunto do trauma. Quantas ligas nós temos hoje no NITEPAC, assim, vocês sabem? É muita coisa, né? É bastante liga, a gente tem aproximadamente, ou mais, de 30 ligas no NITEPAC. 30 ligas? Meu Deus, eu ia falar 10! Só da enfermagem, tem, se não me engano, 7. 7 ou 6, só da enfermagem. Então, quer dizer, assim, como a gente já conversou aqui várias vezes, o raio de atuação da enfermagem é amplo. Tem a parte da estética, tem a obstetricia, tem, no caso, o trauma, você falou para mim que quer ser professor, por enquanto. Eu não sei daqui para lá, está no trauma aí, quem sabe ele quer fazer outra coisa. Então, assim, como acadêmica, a pessoa já começa a ingressar naquele nicho de trabalho. E só da enfermagem tem a do trauma, tem a de pediatria, tem a de enfermagem forense, né? Que tem até estágio também no IML, né? Tem também a palhaço-terapia. Palhaço-terapia? Palhaço-terapia. Isso, o que é isso, gente? A palhaço-terapia é uma liga, né? Que ela vai prestar, vamos dizer, que um serviço diferenciado, principalmente para aquelas pessoas que estão internadas no hospital. A gente sabe que o tanto... Levar alegria? Isso, levar alegria. É isso mesmo. Alegria é remédio, gente! Tem toda uma ciência e uma arte diante disso. Olha, muito obrigado a vocês pela presença, viu, Camila e o Matheus, sempre bem-vindos aqui no programa, tá bom? Depois eu quero fazer uma matéria especial nas ligas, tá? Reunir lá e a gente bater um papo com vocês, mostrando o que vocês fazem no dia a dia, tá bom? Com certeza. E olha, você que quer conhecer um pouco mais do Unitepac, fazer parte desse mundo, inscreva-se, os telefones para as informações e também para as inscrições, 639-9234-9145 ou pelo site unidades.afia.com.br.unitepac. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.